Professor, eu queria abrir um parêntese aqui que você falou, não está na pauta, mas você falou do EJA e desde já eu queria agradecer o Instituto Oliver que tem feito um belo trabalho social, pode-se dizer, que está realizando os sonhos, quebrando frustrações que as pessoas trazem durante muito tempo por não ter o ensino médio completo. E hoje o Instituto Oliver, através lá também, onde a gente divulga, tem lá a possibilidade da pessoa fazer o seu ensino médio completo através do EJA, que é do governo, e muitas pessoas, eu falo com elas, cara, para de sofrer, tem gente reclamando assim, ah, mas tem muita gente que não tem o ensino médio, trabalha muito melhor do que quem tem, cara, pare de dar desculpa, pare de sofrer, hoje você pode fazer o ensino médio em casa, cara, e eu olhei lá para trás, muitas pessoas que trabalhavam comigo não tinham o ensino médio, e eu pergunto, cara, por que você não faz um supletivo? Ele diz, não, primeiro, não tem no meu bairro, segundo, eu vou ter que, não vai encaixar com o meu horário, ou eu trabalho, ou eu estudo, uma vez eu lembro que eu estava estudando, eu estava no ensino médio, cheguei para o professor, eles mudaram, antigamente entrava 19 horas, eles mudaram para 18h20, eu falei, fui lá conversar com o diretor, falei, diretor, não dá para mim chegar aqui 18h20, eu trabalho ele, ou você trabalha, ou você estuda, ou você vai ter que escolher, então assim, o cara não tinha possibilidade, porque o horário não se encaixava com o trabalho dele, para ele poder fazer o supletivo, ele tinha que esperar surgir vaga, aí ele ia gastar passagem, alimentação, ia trabalhar cansado, ia estudar cansado, para poder fazer o supletivo, hoje você estuda, no seu computador, tablet, celular, através do EJA, fala um pouco para a gente, como é que funciona o EJA, quanto tempo você está trabalhando com ele, e fala um pouco sobre o EJA aí, essa possibilidade da pessoa terminar, parar de sofrer, que nem eu falei, e ter o ensino médio completo. Pessoal, deixando aí, abrir um parênteses, só para deixar claro para os senhores, que qualquer curso nosso, a gente tem parceria com o Ediland, você pode estar em direto no site do Ediland Soares, o Ediland Soares é um parceiro nosso, desde 2018, aqui da nossa empresa, então qualquer curso que você tenha interesse, ser superior, EJA, vai direto no site, você tem um desconto especial, então quem vai através do site do Ediland, tem um desconto especial, depende de qualquer curso desses aí, que a gente está citando aqui na live. Então o que acontece, o curso EJA, que é a Educação de Jovens Adultos, é diferente do INSEJA, do SEJA, do CEDEG, do EJA, você faz tudo, 100% online na sua casa. Você consegue terminar o ensino médio, o ensino fundamental, em 6 meses 100% online. Se você quer terminar só o fundamental e só o médio, você faz duas provas quando você terminar de assistir as aulas, só que o prazo é 6 meses no mínimo, tá? E se você estiver tentando concluir o seu ensino médio, não interessa, você parou no primeiro, segundo, terceiro, colegial e não terminou, não interessa, qualquer, tá? Seja parou no primeiro, segundo, terceiro, você faz uma prova para concluir o ensino médio completo. Seu nome é publicado no Diário Oficial, é como se você tivesse feito o seu ensino médio de ensino regular. A gente teve diversos alunos aí, mestres, que tomou posse no concurso aplicativo de São Paulo, a gente teve diversos aprovados no concurso aplicativo de São Paulo, que lá existe o nível médio completo e o indivíduo tinha o nível médio completo. Cada 25 anos, 27 anos, 23 anos, ele deixou de estudar, porque estava trabalhando, e fez o Eja para a gente, graças a Deus, que tomou posse aí em 2019, e tem uma outra galera agora que vai tomar posse de novo. Então, assim, é o que você falou, cara, são prioridades, né? Prioridades. Agora, nem desculpa o miserável, né? Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Então, deixe de sofrer, entra aí, o link está aí no chat, tá? Mas você pode entrar lá, Edirland Soares Treinamentos, tem um link lá para você conhecer o Eja e fazer o seu ensino médio completo, né? Deixar de ter, poder passar a ter o ensino médio completo, que, por enquanto, é o que é exigido pelas empresas. Eu lembro que a minha professora falava, ó, gente, vocês estudam, tá? Que daqui a um tempo, para ser motorista de ônibus, vocês vão ter que ter a oitava série. E não sabia ela que, pouco tempo depois, sem o ensino médio, você não fazia nada. Nenhuma empresa te contrata para nada. Ela falava, ó, para ser gari, hoje tem que ter a quarta série. E, para ser gari, em muitos lugares, exige até o ensino médio completo. Então, deixe de sofrer e vai estudar. E aí 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 E aí